Segreia, a produção recuperou o trecho do vídeo em que o Lula disse que vai chamar o Juscelino Filipe para uma conversa na próxima segunda-feira. Vai ser uma conversa boa. Eu já pedi para o ministro Rico Costa, sabe, convocar ele para segunda-feira para a gente ter uma conversa, porque ele tem direito de provar sua inocência. Mas se ele não conseguir provar sua inocência, ele não pode ficar no governo. Eu garanto a todo mundo a presunção de inocência. Claro, lógico. Mas eu venho da atividade privada e fico pensando como faz um privado para esse tipo de assuntos. Então, suponhamos por um momento que qualquer pessoa do setor privado tem a oportunidade de ser presidente da República e escolher os ministros. E você vai dar prioridade absoluta ao condicionamento técnico. Uma pessoa que será ministra de turismo tem que saber de turismo. Uma pessoa de comunicações tem que ter uma experiência em comunicações. E, perante qualquer desvio, automaticamente retirado pelas dúvidas até que se clarifique a situação. Quando tem uma acusação, como, e é uma acusação bastante fácil de provar, de um ministro que utilizou um avião da FAB para ir a algum lugar que não era para fazer uma questão do Estado, não tem muita prova que precise. E deveria ser chamado imediatamente pelo presidente para dar as explicações coerentes. Se essas explicações não são coerentes, automaticamente deveria ser retirado o cargo. E aí vem a segunda questão da política do populismo de esquerda. Ele vai voltar para casa, Augusto, para falar para a mulher que ele foi retirado, demitido? Não, ele será alocado em alguma embaixada no exterior ou alguma secretaria onde continua ganhando salários do Estado sem aparecer muito na mídia. E outra coisa também, essa presunção de inocência que ele falou, assim com o Ares, de olha como eu sou certo, sou correto, ele usou, ou todos os seus asseclas no Congresso, alguém usou essa presunção de inocência com o presidente Bolsonaro, uma única vez nos últimos quatro anos, uma única vez, ou naquela CPI do circo, naquela palhaçada, Renan Calheiros, Omar Aziz, Randolfe Rodrigues, alguém ali usou a presunção de inocência com os que estavam sentados ali, doutora Mayra, doutora Nisi Amaguchi, totalmente desrespeitadas, de forma pública, vil e covarde. Essa presunção de inocência, Lula, não cabe na sua boca, nunca foi um ponto que você usou com o presidente Bolsonaro ou com qualquer pessoa do governo do presidente Bolsonaro, o próprio presidente da Caixa Econômica, assim que algumas denúncias apareceram sobre supostos assédios como presidente da Caixa, imediatamente ele foi afastado. E mesmo assim, os asseclas do Lula, assim como a imprensa, eles desceram a lenha no presidente da Caixa, sem respeitar sabe o que, Lula? A tal presunção da inocência. E aí, Silvio, dois ministros de Lula na frigideira, Daniela Carneiro e Juscelino Filho. Paulo, olha só, vamos lá. Primeiro, começando pelo fio que o Augusto puxou, de que eles de fato, o Lula de fato não usa a palavra corrupção, nem ele, nem nenhum dos seus ministros do PT. Jamais, em nenhuma fala, em nenhum discurso, pronunciaram essa palavra. Mals feitos, deslizes, também muito eventualmente. O que eles dizem é que a corrupção, que eles não tratam com esse nome, mas que eventuais deslizes aconteceram porque eles instituíram mecanismos de transparência pública, o que é mentira. A corrupção só apareceu porque alguém abriu o bico. Roberto Jefferson, caseiro francenildo, quando revelou que o PT e o então ministro Antônio Palocci tinham uma casa no Lago Sul para assuntos pouco republicanos. Depois, quando Paulo Roberto Costa resolveu fazer uma delação premiada na Lava Jato, já no âmbito da Operação Lava Jato, e entregou o Petrolão. Então, é tudo balela. Mentira. O governo Lula III é muito parecido com o governo Dilma, que assumiu tendo que demitir ministros com muita celeridade. Na época foram sete. Só um não foi demitido por razões de corrupção ou de desvios. O Nelson Jobim era assunto interno, faíscas dentro do próprio ministério. Mas caiu Anderson Adalto, caiu Orlando Silva por conta de desvio em ONGs do esporte, mas era o ministro da Tapioca, que usou cartão corporativo para pagar tapioca. O Wagner Rossi, que usou helicópteros quando era ministro da Agricultura, helicópteros de pessoas que tinham contratos com o ministério. Caiu Pedro Novaes, baixinho, deputado, que passou nota fiscal de motel para ser reembolsada pela Câmara dos Deputados. O próprio Palocci, que eu citei aqui. E o Carlos Luque está de volta. Então, assim, é muito parecido. Agora, eu queria só deixar um ponto aqui de reflexão, até para o ministro Juscelino Filho pensar um pouco, Paula. Veja só, tanto ele quanto a ministra Daniela do Vaguinho não são do PT. Elas são do União Brasil, um partido que o PT não queria no governo desde o primeiro dia. Nunca quis que o União Brasil tivesse ministérios. E são os dois ministros que estão aí, como você bem disse, na fritura. Sobre o seu Juscelino Filho, é mais um que deveria estar no Conselho de Ética e de Coro Parlamentar respondendo pelas suas ações, respondendo pelo mandato de deputado. Mas fica aí uma reflexão. Por que será que os ministros que estão sendo fritados em menos de 100 dias do governo são do União Brasil? Aliás, a Glaze já pediu que o Juscelino saia. Vai embora.